eu quero poder acreditar que mesmo se hoje eu fracassar amanhã será outro dia se eu não desistir dos meus sonhos e propósitos talvez terei êxito e serei plenamente feliz que nunca deixe minha esperança ser abalada por palavras palavras pessimistas que a esperança nunca me pareça um não que a gente tem nem maquiá-lo de verde e entendê-lo como sim que a gente tem nem maquiá-lo de verde